Eu só queria te ajudar um pouquinho, porque isso não é só seu, tá? Isso é de todos nós. Então, na palestra, eu acho que é a 43, eu não tenho muita certeza, o nome dela é Medo, Orgulho e Obstinação. Ele tem uma sacada muito legal sobre isso que você falou, porque se você perceber, nós nos congelamos quando nós retezamos o nosso corpo para, de alguma forma, não lidar com o que o mundo está simulando nos oferecer. Então, é como se a gente tivesse, se eu enrijecer, eu não vou ter emoções, eu não vou sentir nada e, portanto, isso vai passar. E passa mesmo, mas o tempo da vida também passa junto. Então, nesses momentos, eu resolvi o problema, mas eu perdi vida, eu perdi oportunidade de viver bem, eu perdi oportunidade de estar bem na vida e eu perdi oportunidade de encontrar soluções diferentes na vida. Então, nessa palestra, eu acho que é, eu não tenho absoluta certeza, o guia coloca uma metáfora que faz muito sentido nisso aí. Ou seja, ao invés de medo, nós estamos sentindo medo de ter medo. E, portanto, é como se houvesse agora duas camadas de medo que fazem com que eu não sinta, com que eu não me arrisque, com que eu não me leve à frente para dar os passos. De alguma maneira, eu já sei que preciso, mas existem um monte de racionais que dizem não, isso não é seguro, não, isso não pode, isso não, isso aqui não, 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 isso eu não quero fazer. Ou então, ah, isso é problema da outra pessoa, ah, não, isso aí é porque a outra pessoa não serve. Ah, não, mas é o mal da outra pessoa e a gente que trabalha na clínica vê isso a toda hora acontecer. Portanto, saiba que isso não é só seu, isso é de todos nós. Qual é a diferença, então? A diferença não é coragem, não é vontade, não é, vamos dizer assim, heroísmo. Não é nada disso, a diferença é compromisso. Comprometa-se com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Vai de corpo e alma nesse compromisso. Pede ajuda espiritual para que você possa começar a correr riscos. Não precisa se jogar de cabeça, não. Pequenos riscos, pequeninos, pequenos riscos que você vai correndo e que você vê que o problema que você imaginava acontecer à sua frente, ele não é tão grande, esse monstro não é tão grande quanto ele parecia. E, portanto, você pode até fazer uma visualização criativa, se você quiser, de olhar esse monstro na palma da sua mão e dizer, Ah, é, ele é complicado, mas ele é apenas esse monstro aí, eu já sei o nome dele. Então, isso vai ajudando você a cada vez mais estar disponível para ir um pouquinho mais à frente. É mais ou menos assim. A gente está em casa, e isso já aconteceu muitas vezes comigo, no lugar em que eu moro, e tem uma cobra, eu sei que tem uma cobra ali na frente. E ali eu digo, bom, se eu chegar, ela pode se assustar comigo e me pegar. E, portanto, eu vejo aquela cobra como algo que me impede. Mas se eu tiver um pouquinho mais de cuidado, eu posso ir pelo outro lado da casa e, de alguma maneira, capturar a cobra. Ou pedir ajuda a alguém que me ajude a capturá-la. E, portanto, o medo do medo, ele nos impede a inteligência, ele nos impede as capacidades humanas que eu tenho de oferecer algo mais para a vida. Por que eu ofereço algo mais para a vida? Ou por que eu não quero oferecer algo mais para a vida? Porque, de alguma maneira, eu sei que se eu oferecer algo mais para a vida, a vida vai me responder. E eu tenho medo dessa resposta. É isso que é importante. Nós temos medo daquilo que nós já sabemos que precisa ser feito. Mas essa percepção nos traz mais medo ainda. Porque é como se estivesse dizendo para nós mesmos, eu não tenho coragem de fazer o que me é pedido. Isso, para mim, não é certo. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho uma indignação que diz, eu não vou me rebaixar tanto. Ou então eu digo, ah, não, mas aquela pessoa é ela que está causando todo esse problema. Ou seja, é como se se dissesse, eu não vou me rebaixar a isso. E eu vou conseguindo um monte de explicações, um monte de racionais, para não fazer o que tem que ser feito. Então, o segredo está, como eu já falei, não é na vontade, não é nessa história toda de ter compreensão desse problema. O problema está no compromisso que eu tenho com a minha vontade de crescer na vida. E junto com esse compromisso, eu vou adquirindo cada vez mais capacidades. E quanto mais capacidades eu vou adquirindo, mais outras vão aparecendo à minha frente. E esses monstros que eu criei, onde eu fico com medo do medo do monstro, eu acabo começando a poder olhar para essa situação de uma forma completamente diferente. Uma forma onde eu incluo, além de todo o meu processo de vida, eu incluo uma coisa que nós humanos usamos muito mal. E o nome dessa coisa é humildade. Nós precisamos exercitar a nossa humildade para que a nossa certeza de que nós estamos certos e o mundo está errado, para que o nosso medo de que nós somos fracos e o mundo é forte, o nosso orgulho de dizer, não, mas eu não mereço isso que estou recebendo, vão cada vez mais diminuindo. E ao diminuírem através do meu compromisso com a verdade, eu posso oferecer melhores verdades para o mundo. E aí começa o processo de crescimento. Obrigado. 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 Obrigado.